Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Estamos iniciando um novo mês, mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. É essa proximidade dos corações. Meu coração, seu coração com o coração de Jesus. E que nós possamos rezar com muita fé. Que esta oração, de fato, brote do nosso coração quando nós dizemos Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Reza comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que nós possamos aprender ao longo deste mês como nós precisamos agir. De que forma nós devemos olhar as coisas, enfrentá-las. E para que nós possamos ter atitudes semelhantes às atitudes de Jesus Cristo. Vamos pegar a nossa Bíblia? Hoje, a igreja também nos convida a celebrar Maria, mãe da igreja. Pegue a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O Evangelho é retirado de João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. O texto diz assim. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo, que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já se deram conta do momento em que nós estamos vivendo para meditar o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje nos traz a grandeza da mãe, a grandeza da mulher. Acabamos de celebrar aí mês de maio, mês das mães, dedicado a Nossa Senhora. E agora nós estamos adentrando este mês de junho, celebrando o Sagrado Coração de Jesus. E nós vemos aqui esse elo de ligação. O coração da mãe com o coração do filho. Mas, para que pudesse ser continuado, para que a igreja pudesse continuar o seu caminho, Maria foi escolhida como mãe da igreja, mãe da humanidade. Maria é nossa mãe. Ela que, mesmo nos momentos mais duros, mais difíceis, está ali de pé. E prontidão para vencer os medos, porque Maria, Nossa Senhora, teve sempre esta certeza da ressurreição. De que aquele não seria o fim, mas que o seu filho teria uma missão. E ela também tem uma missão. De ser a nossa mãe. A mãe que nos acompanha sempre. A mãe que nos acompanha e nos leva para perto de Jesus. Olhamos para o contexto e nós vemos que muitos dos discípulos de Jesus já não estavam mais ali. Estava João, esse discípulo que Jesus amava. E aí, Jesus olhando para aquelas mulheres e, em modo especial, para a sua mãe. E ao lado dela também o discípulo que ele amava. Jesus disse à mãe, esse aqui é o teu filho. E depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Jesus está nos dizendo isso também hoje. Muitas pessoas, nós percebemos, de outras crenças, não tem Nossa Senhora como mãe. Que pena. Que pena. Mas nós precisamos olhar para Maria como mãe da humanidade. Não somos nós que escolhemos Maria para ser a nossa mãe. É Jesus que nos dá ela como mãe. Então, se você acredita nas palavras de Jesus, deveria acreditar naquilo que ele disse nesse momento. Esta é a tua mãe. Esta é a tua mãe. Você que está acompanhando agora, esta é a tua mãe, Nossa Senhora. E aí, é interessante a atitude do discípulo, porque essa deve ser a nossa atitude. Em algumas traduções bíblicas, vai dizer assim. E a partir daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa. Essa tradução da CNBB diz assim. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Gosto mais dessa tradução. Por quê? Porque trazer Maria para a realidade em que nós estamos vivendo, é fazer com que Nossa Senhora caminhe sempre conosco em todas as situações da nossa vida. Você está em casa, pede a intercessão de Nossa Senhora. Você está na rua, da mesma forma. Está no trânsito, está trabalhando. Enfim, todas as situações da sua vida, leve Maria com você. Maria, como eu já disse, é essa mulher forte. Essa mulher que está de pé mesmo no meio da dor. E ao meditar e preparar essa reflexão, me vinha à mente tantas mulheres fortes que nos acompanham. Às vezes nós estamos um pouco abatidos, tristes e até nos desentendendo um pouco dentro da nossa casa. E quem está ali? Nossa mãe, de pé. Esse ponto de referência dizendo, não, isso tudo vai se resolver agora. Nós vamos vencer os desentendimentos e vamos continuar a nossa vida. As mulheres têm esse dom. As mulheres receberam esta fortaleza. A mulher é muito mais forte que o homem. O homem é muito mais fraco. É forte fisicamente. Mas interiormente as mulheres nos vencem. Nem conseguimos mencionar. Mas as mulheres são muito mais fortes interiormente que os homens. Os homens fragilizam. O homem quer mostrar a sua força exterior. E de fato, temos a nossa força exterior. Mas interiormente nós precisamos de muito mais maturidade. E graças a Deus, nós temos as nossas mães por perto. Graças a Deus, nós temos as mulheres que muitas vezes nos entusiasmam. E ainda mais, nos tiram de diversas realidades para nos impulsionar para continuarmos a nossa caminhada. Esse também é o papel de Nossa Senhora. Por isso, ouça com muito carinho aquilo que Jesus está dizendo para você. Daquele momento em diante, aquele discípulo levou para o que era seu. Acolhe a Nossa Senhora aí na sua casa. Abra o seu coração e diga, seja bem-vindo. Mês de junho. Mês dedicado ao coração de Jesus. Onde nós temos como porta que se abre para esse mês. Celebração de Nossa Senhora. Maria, Mãe da Igreja. Maria, Nossa Mãe. E é assim que eu quero que você viva esta semana. Com o coração aberto para Jesus. Tendo Maria que o proteja. E que vá te guiando para as coisas de Deus. Evangelize conosco porque evangelizar é preciso.